Estamos começando mais um Café com o Celinho. Gente, como é bom ter esse programa para a gente poder trazer as pessoas que a gente admira, que a gente gosta. E hoje eu estou muito feliz, estava ansioso por esse momento, meu querido Rafa Vélez. Que bom ter você aqui, cara. Eu também estou ansioso. Muito bom. Nossa, a última vez que a gente fez uma entrevista foi em 2008. 2008? Ah, já tem, foi. Ah, já tem. Foi aonde? Foi lá, acho que você estava na TV Brasil. Não sei, era um programa de esportes. Não era alguma coisa de futebol? É. Bom, 2008, né, gente? 2008, é. Mas era alguma coisa assim. Não sei se era TV Brasil, alguma coisa Brasil. Rede Brasil? Não, Rede Brasil... A gente procura. É, a gente procura. É. Mas eu já devo ter te contado naquela época e eu vou contar de novo aqui para o nosso público como eu te conheci. Bom, minha mãe, ela adorava imitações. Ela amava, né? E aí um dia, eu morava aqui em São Paulo e morava próximo da casa dela. Eram quase vizinhos, né? Tinha uma casa entre a nossa e tal. E aí eu cheguei em casa e tal, liguei a televisão. E aí eu vejo você fazendo a Marília Gaviera. Ela que é jornalista, escritora, entrevistadora, apresentadora, avassaladora, calculadora, cenoura, vassoura... O que mais você é? Atriz, cantora. E loira também. É melhor ser loira que morena? Eu é que te pergunto, você gosta de ser loira? Na hora eu peguei o telefone e liguei. Mãe, põe em tal canal. Bom, ela se apaixonou. Ela ligou. Ligou pra você, né? Ligou. E aí você acaba indo lá. Eu levo o telefone no ar, aí depois ela telefonou, falou, achei que era uma mulher, eu quero que você vá lá no programa, não sei o que, não acredito, impressionante. Não, é impressionante. É impressionante. Pra mim foi, meu Deus, uma honra que eu falei, não é possível. Será que é um trote? É impossível. Você pensa, a Hebe, ela vai pegar o telefone e ligar? Ela fala pra alguém ligar. Não, ela ligou. Gostei, quero, vai lá. Aí depois nos falamos, aí foi no programa, batemos papo tudo e acabei indo. No programa dela, fiquei lá dois meses trabalhando. Dois meses? O Carlos Alberto me levou pra praça. Pra praça. Mas na praça você fazia a Gabi, né? Fazia. Fazia a Gabi, né? Eu fazia também um menininho, que eu também cheguei a fazer no programa dela, mas a Gabi acabou indo pra praça também fazer lá. Não, a Gabi é fantástica. Acho que é melhor até que a Gabi... Nossa, tem muita gente que faz isso. É a Gabi que imita, né? É porque ainda tem o elemento do humor, né? Aí pode tudo. Fantástico, fantástico. E você já fez pra ela, né? Já, já fiz pra ela. Esses dias eu fiz um vídeo parabenizando ela, ela comentou. Delicadíssima, maravilhosa. Dora. O Teodoro também mandou mensagem. Ah, te abençoe. Não, é muito legal, cara. É fantástico. Isso é a melhor coisa, né? Imitar alguém que tudo bem. Não, e não tem como, né? Rafa, daqui a pouco você vai fazer com a Sandrinha, tá aqui. Ela não tem... Vocês não têm ideia o que é. Aí quando você foi lá no programa da minha mãe, você lembra o ano que foi isso? Foi no fim de 2008. 2008. Logo no fimzinho de 2008. Era, acho que, outubro, novembro, mais ou menos. Aí fiz uma participação. Daí já me chamaram pra semana que vem. Aí o que você fazia lá? Eu fazia a própria Gabi comentando no jornal da E. Ah, o jornal. Ela adorava fazer aquele jornal. Aquele jornal era maravilhoso. É, ela amava aquele jornal. Ela ficava rindo lá e a gente só falando besteira. Então, ela dava uma notícia engraçada e a gente reverberava com a Gabi. E aí uma vez, acho que foi o Zeca Pagodinho, eu já catei, entrevistei ele, o Gabi também, que ela já pediu, fala lá. Ai, que maravilha. Então, fazia o que ela mandava, né? Nós estamos em 2024. Vai fazer 12 anos que minha mãe partiu. Mas eu lembro como se fosse hoje eu ligando pra ela, pra ela pôr... De tanto que marcou, né? De tanto que marcou. Porque era uma... Assim, eu sei o quanto ela gostava de imitação, sabe? E a Gabi era muito amiga dela, né? Sim, sim. Aí elas tinham até o codinome, né? Iron Eudes. Ela já falou, ó, se eu estiver no ar, me chamar de Iron Eudes. Eu vou cutucar ela lá. Iron Eudes, é verdade. Até elas tiveram o musical M há pouco tempo. E usaram, né? Eu que falei pra Sophie, né? Eu falei, olha... Algum making of, alguma coisa que você estava lá e comentou. Eu falei, pode usar o Iron Eudes, que ela se falava. E... Iron Eudes, mulher fascinante. Faz um pouquinho. Faz um bate-bola comigo. Vamos dar o jogo aqui. Eu converso hoje com ele, que é Marcelo Camargo, filho da diva eterna, dona poderosa do Brasil, Hebe Camargo. Precisa mais que isso ou não? Demais. Faz um bate-bola. Vamos pra um bate-bola, um jogo rápido comigo. Um sonho. Um sonho trazer o programa Hebe de volta. Então é uma realidade que isso vai acontecer. Estou profetizando aqui já, deixando isso de pronto, hein? Um pesadelo. Um pesadelo. Nossa, um pesadelo foi esse acidente da Voipaz. Que coisa triste. Triste demais. Que coisa... Não vamos nem falar sobre isso. Nem puxou essa coisa ruim. Eu conversei hoje com o Marcelo Camargo. Demais. Você é um the best. Não tem. Não tem igual. A imitação da Gabi, realmente, viu? Que bom. Eu amo fazer. Eu me divirto muito. Fico tentando pensar como ela pensa. É isso que é o legal. Eu nunca quis fazer ela... Porque teve outras imitações que surgiram depois da minha. E aí as pessoas fazem uma coisa mais caricatural. É, do próprio Ceará. É, o Ceará fazia com um dente, com uma Hebe. Era uma coisa mais over, né? E eu gosto de brincar com a sério. Fazer o mais fiel possível. Não, tem gente que deve achar que você tá dublando, não acha? Tem, tem hoje em dia que tem esse negócio de inteligência artificial. O pessoal manda comentário. Ah, isso é inteligência artificial. É, é. Já te descredita de cara. Não é? Não, não. Aqui é raiz. Aqui é raiz. E eu tava vendo um antigo que você faz a Gabi imitando o Zacarias. É uma peruca engraçadíssima. Ah, eu fiz um... A gente fez agora, entrevistando o Zacarias. É. O Rodrigo Cáceres que faz. É. O Zaca, né? E aí a gente montou de um jeito como se fosse uma entrevista dos anos 80. Diga. Daí eu peguei uma peruca e fiz aquele cabelo. Estilo anos 80. Depois assistam. Aí tá no Instagram. Estamos em 1986. O meu convidado de hoje é um dos maiores fenômenos da década. Talvez do século, não sei. Eu falo um dos porque ele divide o... Televisão com mais três humoristas. É claro que eu tô falando do mais engraçado deles. Zacarias. É que emoção falar com você, Gabi. Hoje eu vou entrevistar a dona. Desbradio. Emocionante. Ainda bem que o Didi deixou você vir hoje. Não, não. Pelo amor de Deus. É doutor Renato. Ah, doutor Renato. Você perguntou de um sonho, né? Nós temos o programa Hebe. Eu já fiz em Santa Fé do Sul. Com o cenário dela. Foi maravilhoso. E aí faço questão que a Marília, a Gabi, a Gabi, a Gabi, ela vai. Aí vai. Poxa, estive lá. Eu estava com a Gabi. E agora também a Ana Maria Brisa, isso? Não. Quem faz é o Michael. É, mas é o personagem Ana Maria Brisa. Ana Maria Brisa. Ana Maria Brisa. É maravilhoso também. Porque eu vi vocês juntos, né? É, a gente faz muita coisa juntos. Eu fico tentando copiar a risada que ele faz, mas é muito difícil. É difícil. Ele faz muito bem, impressionante também. Parece que ele está com a Ana Maria ali na frente. Não, imagina, eu tenho vocês juntos lá. É muito divertido. Uma que ninguém conseguiu imitar é a Tana Hebe, né? É. Eu nunca vi uma imitação. Uma imitação perfeita assim, né? Não, não. Já tentaram, mas eu não acho que tem, não. É muito difícil. Verdade. Muito particular. A cocadura, tudo. Eu fiquei uma vez tendo. É, a gracinha, né? Na época que estava lá, eu falei, Será que eu consegui imitar ela? Não, não consegui. Legal. O Rafa, e assim, você, me parla um pouquinho da sua trajetória. Você nasceu onde? Como que veio o humor para a sua vida? Eu nasci aqui mesmo, em São Paulo. Sou paulistano. O humor apareceu, acho que muito como mecanismo de defesa. Eu era muito tímido. É mesmo? Eu sofria muito bullying. Olha. Que signo você é? Eu sou de virgem. Eu também. Eu também. E eu era tímido pra caramba também. Demais. Eu era. Eu ainda acho que eu sou. Eu falo assim, Talvez aqui a gente está à vontade e tudo mais. Se eu me jogar num lugar que eu não conheço ninguém, nada, eu vou. É? Toda coisa extrovertida sobe. É, não. Eu perdi bem a atividade. Eu fui criando. Que bom. Que bom. Eu acho que eu ainda tenho algumas ocasiões assim, porque eu não consigo me sentir à vontade. Entendi. Mas o humor foi o meu melhor aliado, né? Eu sou 20 de setembro. E você? Dia 10. Dia 10. 10 é do Decinho. A Carla. Carla, esposa dele. Decinho, meu irmão. Tem um irmão parte de pai. Nossa, é difícil os 10 de setembro, né? Nossa senhora. Eu, muito neurótico. A gente é muito neurótico, virginiano. Então a gente se cobra muito. Tudo que o público pode criticar, a gente já criticou tudo antes. Sim, sim. Não é surpresa. Ah, se alguém falar não sei o que. Tá, isso eu já tinha visto muito antes de você, em mim mesmo. Mas, continuando. Então o humor foi muito uma forma de me defender mesmo. Então, aí como eu já tinha essa facilidade com voz, de imitar e tal, eu começava a fazer isso. Passava trote, muito trote. Se ele passar o trote com o Gabi, qualquer um cai, né, Sandrinho? A gente passou pra mãe da Tata Werner, que ela acreditou. É claro, não tem como não acreditar, imagina. E eu detonando a Tata com toda a autorização dela. Eu ficava detonando a Tata, falando mal da Tata. Sério? Não, Gabi, mas... Não conseguia defender a filha, porque tava falando com a Marília Gabriela. Imagina, que barato. Cláudia, querida. Olá, tudo bom? É Gabi, tudo bem com você? Tudo bem, Gabi. Tudo ótimo. Mas tem que ter limites, né? É perigoso. Mas isso foi minha primeira escola, acho que, do humor. Daí eu já sabia que eu queria ser ator, fui entendendo isso. E no teatro eu tive alguns ótimos professores. Um deles foi o Luiz Miranda, que é também um ator de caracterização, de personagens. Fazia o Terce Insana na época. Então a gente assistia muito o Terce Insana e eu falei, quero fazer isso. Compor personagens, criar essas coisas do humor e tal. E aí, fazendo isso, fui para a participação na TV, uma coisa ou outra, até chegar na Hebe, que foi o Carlos Alberto viu na Hebe, o Marcelo lá, e falaram, deixa ele fazer o teste aqui. Aí ela falava, tipo, você me roubou ele. Você ficou quanto tempo na praça? Dois anos. Dois anos? Dois anos. Daí apareceu uma oportunidade de uma oficina na Globo, de humor. Eu fui. Aí de lá acabei fazendo uma série da Fernanda Yang, o Macho Man, que foi ótimo. E participação, novela, tudo. No fim acabei fazendo o Zorra total. Só que aí, quando eu entrei para fazer o Zorra, o meu quadro estava no ar. Durou seis meses que mudou o formato do Zorra, não tinha mais personagem. Aí, saí de lá, falei, vou para a internet tentar lá. E aí, fiquei na internet um tempão, parei um pouco para fazer, para trabalhar no corporativo. Tive uma crise artística, falei, será que é isso que eu quero mesmo? Fui escrever, ser roteirista, diretora de criação, numa empresa, numa agência. E aí não aguentei e voltei. Voltei para a internet. Aí esses vídeos todos vocês estão vendo, é essa nova fase. E a Gabi veio naturalmente ou você teve que procurar? Cara, a Gabi é uma história que eu acho que é divina. Eu perguntei porque a Sophie, que fez a Gabi no musical, ela ficou horas, dias, procurando o tom, não sei o que. Eu já tive vários personagens que foi assim, ou imitações. Mas a Gabi, eu falo que é divino porque é divino, não tem. Tinha um menino que brincava, que imitava, não é a minha turma do teatro, tinha um menino que imitava, o Bruno Caetano, e ele imitava uma Gabi e tal, fazia um jeitão dela. E eu achava engraçado tudo, nem passava na minha cabeça que um dia eu podia imitar ou qualquer coisa assim. Um dia assistindo o programa dela, juro, foi assustador. Ela falou alguma coisa que ela fez, esse som assim, pegou no meu ouvido e falou, acho que é que nem músico que entende pelo ouvido a música, quando tocar, sabe? Acho que foi assim, entrou e eu fiz... E eu falei, eu acho que isso tá parecido. Não é possível. E aí eu fazia pras pessoas, mas tá igual, tá igual. Então eu não tenho mérito nenhum assim. Veio, veio, pronto, eu ouvi e consegui saber aonde era, assim. Claro que aí depois, sabendo isso, eu comecei a assistir ainda mais ela. Mas como eu era fã também, então foi fácil trazer esse... Aí fui entendendo como ela pensa, tentar pensar como ela pensaria. É, os gestos, as coisas. Eu nunca vi nada tão perfeito. Nunca vi imitação. Parabéns. E realmente, eu nunca vi nada tão igual, tão perfeito. Por isso que eu lembro aquela noite, eu fiquei extasiado. Eu, mãe, foi então, cara, você tem que ver. A tua mãe achou que era uma mulher fazendo? É, é. E passou na cabeça dela que era alguém imitando. É, é. Não, foi tarde. Até a Lídia Sayeg, tá louca pra te conhecer. É. Ela falou assim, ai, ela é barba. Eu falei, não, Lídia, ela é o personagem, é o Rafa. Mas acontece muito isso, eu recebo muito comentário. Você é ótima. A pessoa não viu que é um perfil que tem outro, porque eu faço outros personagens. Fala, quais outros você faz? De imitação mesmo, eu tô fazendo a Ivete Sangalo. É, eu já vi, barba. Ah, que tá legal. Faz um trechinho aí, Rafa. Faz um trechinho. Minha gente, meus delícias, eu conheço vocês desde muito tempo atrás, viu, minha gente? Minha mãe tá aqui hoje pra mandar um beijo delicioso pra essa turma bacana aqui, que acompanha o Café com o Celinho de Manhã, é dessa coisa linda, gracinha, minha delícia. Maravilhoso. Ah, eu faço uma Sandra Neyberg também. Tem aquele, boa tarde, começa agora o Jornal Hoje, que estamos com as notícias mais importantes do mundo. E tem todo um jeitinho também de falar. Ah, é uma porção, a Sabrina é uma versão mais caricata. Oi, querido, moceia, só abraçar, tu fala uma boca, porque não dá pra entender o que eu tô falando, gente. Verdade. Tô lembrando aqui. Por quê? Por quê, gente? O Marcelo da Hebe, gente. Aquela boca. Aquela lábia. Ah, tem vários, tem muitos personagens próprios. Que eu tinha aquela criança que fazia o menino, o Paulinho. É. O Paulinho você fez na minha mãe, né? Fiz, fiz. É uma criancinha mal criada, criada pela avó. Então, eu tenho cinco anos, eu sou o Paulinho, eu não tenho nem pai nem mãe, sabia? Não? Não, quando eu nasci, minha mãe morreu, meu pai foi comigo e procurou para o Díos. Que o... Foi minha avó que disse. Aí, no fim, você vai entendendo com a história dele, que não é bem assim, mas o que chegou nele, como que ele reagiu. Aí, eu criei já essa avó dele, que também é má, é um universo... Acho que os meus monstros da infância, eu transformei em personagens. Personagens, isso. E talvez a criança que eu gostaria de ter sido, que era tão tímida, esse não é. Ele é, ele fala mesmo, fala do Paulinho, fala coisa. Então, acho que foi o que eu consegui trazer para dar um carinho no meu, na minha criança. Sim, sim, sim. Isso, terapeuta e eu, ficamos analisando agora, chegamos a essa conclusão. Você está com que idade? 41. 41, é um menino, nem parece, nem parece. O pessoal diz, né? Mas quando eu chego em casa, eu tiro a máscara. E esse encontro dos humoristas, como é que acontece isso? É naturalmente? É, a gente acaba... Eu estou com essa brincadeira agora de fazer o programa da Gabi, né? Uma versão que eu faço, que tinha o De Frente com o Gabi, e eu estou fazendo o Diferente com o Gabi, para a internet. Aí eu acabei buscando, chamando vários humoristas para fazer o que eles fazem de imitação, para a gente fazer. Como seria uma conversa da Gabi com, depois hoje, o Luciano Huck, o menino que faz a Ana Maria Braga, então as duas ali. Aí é legal de fazer. Não, é fantástico. Fazer isso, porque a gente põe tudo o que a gente quiser na boca deles, né? Sim, sim. Então isso o público... Você nunca imagina a Gabi falando... Eu estou fazendo poesias da Gabi, só que eu pego letras de músicas... Aquela ragastanga. Ragastanga, é, é o Tchan. Músicas que não teria, não é uma poesia, né? Aí ela fala com uma seriedade, pau que nasce torto, nunca assim direito. A menina que requebra, a mãe que pega na cabeça. Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. E é com esse poema de geraçamba que eu começo... Não faz peso. É maravilhoso. Então isso é legal da imitação, que a gente pode brincar com os... E os outros humoristas, a gente vai... Eles fazem show, aí me chamam pra participar, eu faço alguma coisa, chamam pra participar. A gente tá sempre junto, assim, é uma galera bem... E você tá fazendo show em algum lugar? Nesse momento não, eu tô escrevendo, tô construindo um show que eu vou fazer solo. É difícil conseguir, que eu quero fazer esse equilíbrio das imitações com as personagens, de imitações que não são necessariamente de personalidades. Eu faço imitação de locução de rádio, tipo, de locutora de rádio, que eu acho engraçado. Essas de elevador, que é tudo meio que a mesma voz. Eu tenho várias amigas locutoras, então foi da onde eu tirei, que é uma coisa meio... Deixa eu pensar aqui, que às vezes dá bug. Ah, o FFM 101,7, a frequência de classe do seu dial. Você agora ouviu o Bruno Mars. Elas falam desse jeito. Então tem umas imitações também que são mais soltas, imitação de novela mexicana, dublagem... Claro, eu vi uma que você fez com uma moça, né? Eu faço o... Senhorita Helena, a sua filha está na porta e esperando pela senhora. Olha, Firmino, deixe entrar. Eu não quero saber o que está acontecendo com ela. Sabe, o... É... Esses tons. Então, tudo isso eu quero saber como colocar isso num espetáculo e que fique gostoso de assistir com o pessoal. Sim, bacana. E além dos personagens próprios. É... Não, maravilhoso. Acho que assim, né? Você ter o dom. Porque o humor é o dom. É dom. Não adianta você querer ser engraçado, porque não é. Ou você é ou não é. Você pode até estudar tudo. Sim, é. Mas tem uma coisa de dom mesmo. Sim. Ou até dessa infância, talvez, mais difícil, você acaba ali descobrindo seus recursos e talvez seja tarde para fazer isso mais velho. Sim. Mas eu acho que o humor vem de berço. É, é. Podemos dizer isso. Com certeza. Meu pai era muito engraçado. É muito engraçado. Ele é um cara muito engraçado. Sempre fez... E ele mita também os outros? Não. Ele tem uma voz bem grave na vida real. Então ele sempre passou trote brincando com a própria voz. Aí eu acho que como eu tenho essas possibilidades vocais maiores, fui para outro caminho. Mas é uma inspiração, né? Todo mundo sempre se divertindo com ele. Então eu meio que herdei isso de querer não conseguir ver um lugar que está todo mundo... Sério, sim. Sério, aquela coisa, né? Eu não consigo. É mais fácil de que eu preciso... Tem daquela descontraída. É, quase fazer uma coceguinha, né? Sim, sim, sim. Você vai num mercado, está sendo atendido, a menina está lá o dia inteiro trabalhando. Então eu falo, não, deixa eu tirar ela desse prédio. Minha mãe tinha muito do humor. Ela adorava, assim. Muito? Adorava. E ela, uma vez, ela tinha um amigo que veio e mostrou para ela, tirando sarro, claro, né? Ah, é, você já ouviu Garota de Ipanema em japonês? E era tudo inventado. E era tudo inventado. E ela adorava. E ela amou aquilo. Então, assim, a gente ia para os restaurantes, ou para a Argentina, lá no Porto Madeiro, foi um especial de fim de ano, e juntamos todos lá, e ela falou, então agora eu vou cantar para vocês, Garota de Ipanema em japonês. E os garçons argentinos não estavam entendendo nada, mas todo mundo caiu na gargalhada, e ela adorava aquilo, e ela, ah, acho que vamos procurar ver se a gente consegue pôr um trechinho, sabe? Era uma pano do humor, né? Era. Era mesmo, você via, ela, eu quando contracenava com ela, eu jogava com ela, ela dava corda. Dava, por isso que ela adorava fazer o jornal. É, ela gostava do que tinha, ela tinha 100% noção. Ah, aquela coisa dela com o Golias e a Naibela, da rogantileta, que até hoje aparece na internet, meme, é demais. O Reginaldo Rossi, ai, gente, que saudade, muito bom, muito bom. Ela era muito comediante. Era, era, e ela gostava, né? Gostava, gostava. Ela gostava. E o povo gosta, né? É. Então ela sabia trazer alegria, alegria. Alegria, é. Até tem o Edinho veneziano, um grande amigo nosso, casado com a Helena Motin, que é amicíssima da minha mãe, e ele é muito engraçado, o Edinho, também, sabe? E é o que eu te digo, espontâneo, não é forçado, ele é engraçado. E ele começou com essa história do Japão, ele começou a história de cantar em francês. Rafa, algum dia eu preciso trazer ele aqui, você tá junto. que ele canta francês sem falar um nada, todo inventado. Mas você acredita. Você jura que ele tá falando francês. Eu acho que é um elemento importante, gente. É, é, é. Essa convicção que tá fazendo a coisa mais franca do mundo. É, e ele sério, e romântico, e ele expressa, sabe, assim... Eu também... Você jura que ele tá cantando em francês, cara. Ah, isso é muito divertido. É muito divertido. Eu sou bem esse tipo de gente. É, é, é. E como é gostoso esse humor leve, né? Que não é humor agressivo, que não tá agredindo ninguém, né? É, porque não é humor, né? Não é? É bullying. É bullying. Dependendo do que é, ou é ofensa. É, é. Porque, às vezes, o que é engraçado pra gente dentro de um quarto, dentro de uma sala de amigos, tudo bem, nós todos nos conhecemos, sabemos até onde podemos ir na brincadeira. Às vezes até falar um absurdo. Até aconteceu alguma tragédia com você, mas eu tenho uma liberdade pra brincar com você tão grande que eu posso brincar. Mas, a partir do momento que eu tô em público ou publicando algo, a gente tem que pensar que você tá atingindo muita gente. Então, às vezes, aquilo que é engraçado pra você não é engraçado publicamente, né? Claro, claro. Tem que ter essa delicadeza. Então, acho que tem que ter um bom senso aí, né? Um bom senso. Outro que também tá fazendo sucesso, que é fantástico, que eu quero trazê-lo também, é o que imita os cachorros famosos. Ah, Marcos Rossi. Marcos Rossi. Maravilhoso. Meu Deus. Você já viu, Sandrinho? Dá, você precisa ver. É impressionante. É, é, é. Ele faz como se os cachorros, se os famosos fossem cachorros. Fossem cachorros. Então, ele pega Lula, Bolsonaro, Sérgio Moro e faz como é o latido dele. Aquela do iogurte. Fila top 10. Top 10. Ele faz como seria o latido. É uma sacada genial. Eu vou gravar com ele semana que vem. Oi? Eu vou gravar com ele semana que vem. Vai, manda um beijo. Vai que eu sou... Fala, fala que eu sou muito... Eu mandei pra ele no Instagram, tudo. Vou falar. Às vezes ele recebeu... Foi muito viralizado esse vídeo, né? Sim, sim, sim. É muita coisa. Pode ter passado. Eu vou gravar com ele. Fala que eu trouxe ele aqui, que é bárbaro, né? Os cachorros... É muito bom. Ele faz bárbaro. O Raul Gil... O Raul Gil já é engraçado. É, é, é. Ele não precisa aguentar. Ele começa a rir. Ele começa a rir. Não dá. É. É uma sacada muito boa. É, é. A gente fica tentando pensar que vídeo que a gente vai fazer de legal pras pessoas, tal. Como? Ele falou cachorro. E aí ele não parou mais, né? Ele fez cachorro, ele fez chaleira. É, é, é. Carro de Fórmula 1. É, é. Mas o cachorro é o top. O cachorro é... É incrível. É maravilhoso. É. Mas olha, eu quero que você faça o seu show que a gente vai fazer. Nós vamos estar lá assistindo. E aí um dia eu vou levar o Edinho, você vai falar assim, vou trazer agora um grande amigo da Eve. Maravilha. Que é um maravilhoso cantor francês. Tá. Combinado. Eu vou querer, hein, Edinho. Não, vamos. Olha, é cômico, Edinho. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Eu já faço uma entrevista com o Edinho. Não, vai ser bárbaro. Legal. Vamos combinar. Legal. E ele gosta, sabe? Ele gosta. Eu gosto, né? Então tá acertado já, Edinho, tá bom? Da minha parte. Não tem cachê que... Não, é participação especial. Você tem previsão de quando seria isso? Eu tinha pensado ainda pra esse ano, mas tô na mesma que você que falou do teu projeto. Do projeto, é. Que tem ano, mas não tem ano, né? Tá acabando já daí pra ir atrás dos teatros, das coisas. Talvez fique pro ano que vem. Mas eu sou bem ansioso, capaz de ainda chegar lá pra novembro. Ah, maravilha. Maravilha. Eu tô participando dos outros e fazendo meu conteúdo no Instagram. No Instagram, qual que eu sou? Bom, vai aparecer, mas diz pra gente. Arroba Rafa Veles, é Rafa com PH e Veles com Z. Maravilha. Ali tem pra se deliciar lá. Coisa que eu nem lembrei aqui, mas tem lá. Se você for subindo, você vai dar risada. Alguma coisa, você vai gostar. Com certeza. Se não gostar de nada. Impossível. Impossível. Tem opções. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Exatamente, é isso. Fala a Gabi falando alguma coisinha das mulatas do Sargentelli. Que a Sandrinha vai ser nossa próxima entrevistada. Vocês agora vão ter o privilégio de saber tudo sobre as mulatas do Sargentelli com ela. A grande, a maravilhosa, a incomparável, a poderosa Sandrinha. Venha pra cá, por favor. Uma salva de palmas pra ela. Vem dar uma pinta pra eles. Vem aqui, Sandrinha. Vem aqui, Sandrinha. Vem aqui, Sandrinha. Dá uma voltinha. Vejo cá, vejo cá. Nessa câmera daqui, eu converso hoje com Sandrinha de... Sargentelli. Sargentelli. De... São Paulo. De... Do Brasil. De... Eu conversei hoje com Sandrinha Sargentelli. Você vai saber tudo no próximo programa Café com Selinho. Não perca, hein? Obrigado. Bom, deixa eu falar um pouquinho dos nossos parceiros. Nós estamos aqui nos complexos da Casa Leão. Da nossa parceiríssima Lídia Saeg, que faz o colar vida. Que minha mãe não... Beijo, Lídia Saeg. É, que tá louca pra te conhecer. Também tô louca pra te conhecer. Falar também da Luxcolor Tintas, que é a tinta da pintura inteligente. Que pinta esse Brasil, deixando as pessoas mais felizes, mais alegres. Que deixa a sua casa uma verdadeira gracinha. Porque a casa da gente tem que ser gostosa, né? Tem. É o lugar que a gente mora, por favor de Deus. A gente acorda naquele lugar, tem que... Já faz bem danado se você tá com a casa bonitinha, arrumada, bonita. Bonita. Minha mãe adorava branco, sabe? Eu já sou de cores. É, eu também sou de cores. Você é de cores também? Sou, sou. Acho que a gente... Pelo menos eu tenho uma coisa de colorido, tanto nos personagens... Eu gosto de diferentes opções. É, ela adorava branco. Ai, eu gosto do branco. Lindo, branco. Como é? Eu também, só branco. Só branco? Que coisa... Nossa, Sargentelli, só branco. Só branco. Mas eu também sou das cores. É, eu gosto. Amarelo, laranja. Eu gosto. Cores fortes, né? Eu gosto mesmo. Meu quarto é todo colorido. É. Eu sou aquela pessoa que coleciona coisinhas, então tem tudo em todo lado. Tem placa de não sei o que e tal. Eu gosto disso também. E... É. Cor... Eu acho que dá mais alegria. Mas tudo bem. O branco também tem seu valor, né? Sim, sim. O branco é a junção de todas as cores. Não é? Com certeza, né? Você vai ganhar o kit de facas para fazer um belo churrasco da Von Kock. Mentira! Meu Deus, mas que coisa maravilhosa. Veja isso, morra de inversa, hein? Só pra mim, que coisa maravilhosa, gente. Você vai fazer um belo churrascão. Nossa, eu não vou nem usar isso daqui, gente. Vou colocar na minha estante. Pelo amor de Deus, que lindo. Muito obrigado. Imagina. Nossa, que... E eu vi no Instagram que você tem o selinho da Eve, que ela te deu o selinho. Sim, eu tenho mais de um selinho, tá, gente? Não é pra muitos. Ó, mas você vai levar o selinho do nosso programa. Amo. Que delícia. Fui emocionado. Que bom. Lembrar de tudo. Que maravilha. Bom demais, querido, viu? Muito obrigado, gente. Bom demais relembrar, rever. Adorei. Esse talento de Rafa Vélez, que é nosso, é do Brasil. Minha mãe tinha o maior orgulho do talento dos artistas brasileiros. Então ele hoje tá aqui trazendo todo o talento dele pro nosso programa, pro nosso público. Hoje ficamos por aqui. Semana que vem estaremos juntinhos com mais um Café com Selinho. Tchau. 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 Tchau.